O isolamento social forçou a mudança das rotinas pessoais e principalmente profissionais. Nossa reportagem também esteve com a terapeuta holística Joana Carvalho. Ela deu dicas importantes para manter o equilíbrio mental e energético durante esse período. Oi gente, me chamo Joana Carvalho, sou fisioterapeuta pós-graduada em medicina chinesa e atuo com as terapias holísticas. A convite do JRS vim hoje aqui conversar com vocês sobre como cuidar da nossa energia nesse momento que estamos vivendo de confinamento da pandemia do Covid. Então, o que eu acho bem importante a gente começar a ter clareza num primeiro momento é qual é a origem, o significado, a etimologia da palavra energia. Se a gente for verificar numa pesquisa muito simples no Google, na internet, você vai perceber que energia tem origem grega trabalho, da palavra trabalho. O que isso significa? Energia está muito vinculado a todo tipo de informação que existe no universo. Essa informação presta um trabalho a todo modo que ela se designa. Então, sob essa perspectiva, hoje a gente vai trazer para vocês qual é os mecanismos que podemos usar para equilibrar a nossa energia no dia a dia, principalmente nesse momento em que o home office e as funções do ponto de vista mais em confinamento está em grande alta. Em quatro tópicos dividimos. O primeiro deles, vou ler aqui para vocês, que eu separei para não esquecer de falar nada. Como que a gente transmuta a nossa energia? Primeira coisa mais importante. Quando a gente acorda, que a gente desperta, é muito importante ter um momento de conexão. Esse momento de conexão pode ser feito através de alguns tópicos. Através de uma oração, com o que você acreditar, com o que faça sentido para você. Através de um ponopono, que são aquelas quatro frases bem famosas. Eu te amo, eu me perdoo, eu sinto muito, eu sou grata. Através da ingesta adequada de água. Porque a água, ela é um potente eletrocondutor. E como eletrocondutor, o nome já diz, ela faz que a energia fique mais fluida. Então, é muito importante a gente ingerir, no mínimo, um litro de água por dia. O terceiro ponto seria limitar o tempo e as vezes que você acessa o noticiário. Qual que é tipo de noticiário? Então, você pode escolher um período do dia, e aí dependendo dentro da sua rotina. De preferência, não na primeira hora da manhã, você escolhe o que fica melhor para você. E você faz todo o checklist das notícias que lhe interessa nesse momento. E o quarto ponto seria ter diariamente um momento de conexão com o seu corpo físico. Vou desmembrar um pouquinho mais esse quarto ponto. Por que isso é tão importante? A nossa mente, o nosso cérebro, ele é atemporal. O que isso significa? Ele não tem condições de saber se o que você está pensando e sentindo está acontecendo nesse momento presente, ou é algo do passado, ou é uma projeção para o futuro. Resumindo, se você está pensando uma determinada coisa, ou sentindo, o seu cérebro interpreta que aquilo está acontecendo. Então, se eu estou com um pensamento, um sentimento de algo do passado, ou algo que eu acabei de ler, passou um segundo, já é passado. O seu corpo físico, as suas emoções e a sua mente, vai sentir bem coerente com aquilo que você acabou de ler. Seja medo, tristeza, angústia, preocupação, raiva, frustração. Ou, se em detrimento daquilo que você acabou de ler, que um segundo depois já virou passado, você começa a projetar para o futuro o que pode vir a acontecer em uma perspectiva de medo, preocupação, tristeza, raiva, frustração, que é o futuro, que ainda não aconteceu, a sua mente também vai interpretar que aquilo está acontecendo agora. Resumo da obra. Se eu vibro o meu pensamento e meu sentimento no passado, ou no futuro, a mente não entende que isso não está acontecendo agora. Então, o corpo físico é a sua porta-mestra, sua chave, o seu código secreto para que você traga pensamento e sentimento no aqui e agora, que é o único local onde a gente tem possibilidade de escolher o que a gente realmente quer realizar. É no presente. Então, quais são as formas que eu posso manter o meu corpo, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções no aqui e agora? Através de exercícios respiratórios, através de movimentos corporais, ou a combinação desses dois, que é super efetivo. Quarto ponto, através de músicas. Músicas com determinado padrão vibratório. De preferência com a frequência elevada, porque daí vão fazer com que a minha energia fique equilibrada no aqui e o agora. Não me leve nem para momentos de malancolia do passado e nem para projeções de ansiedade do futuro. Então, tem um padrão específico que a gente chama de frequência elevada. Um exemplo, música clássica, mas tem outros milhões de exemplos. É um assunto que a gente pode aprofundar bastante. Se vocês se interessarem, a gente pode gravar uma entrevista só sobre isso. Então, finalizando, tem também um estímulo que a gente costuma chamar de neurotransmissor do GABA. Para que serve isso? Para que a gente se mantenha em estado de relaxamento, de abstração da mente. Porque os estímulos acontecem o tempo inteiro durante o nosso dia. Mesmo no confinamento, inclusive, eles aumentaram a intensidade. Porque como a gente está bastante conectado com o meio social da internet, a gente aumentou a nossa exposição aos estímulos. Então, é muito importante também saber como tranquilizar essa mente. Mas aí, num próximo programa, numa próxima entrevista, a gente grava também. Que são mecanismos através de chás, respirações específicas para ajustar a sintonia da frequência do cérebro, das emoções. E a gente pode trazer em outro momento. Para encerrar, então, essa entrevista de hoje, eu gostaria muito de trazer para vocês, porque a gente já falou da etimologia, do conceito quântico, universal. Então, eu queria trazer uma visão muito filosófica e muito da arte, que eu acho que é muito pertinente num momento onde a gente foi convidado de forma tão sutil a olhar para as nossas raízes, né? Então, o que eu gostaria de comunicar é o seguinte. Tudo, absolutamente tudo neste universo, busca ter utilidade, ser útil, servir. E isso nada mais é do que a personificação do significado da palavra energia, que é prestar um trabalho através da informação. Então, diante desse conceito bem filosófico, eu gostaria de dizer muito obrigada e que vocês possam usar com muita consciência a escolha no dia a dia dos estímulos. Com essas pequenas dicas que eu passei, até uma próxima gratidão. A terapeuta também ensina um exercício de respiração para auxiliar você que está em casa a ficar ainda mais tranquilo. Então, você vai se posicionar em pé, com o corpo bem relaxado. E o primeiro passo, você vai afrouxar os seus joelhos e relaxar o seu quadril, conforme eu estou mostrando, relaxar o seu peito e vai começar a sacudir o seu corpo, desprendendo desse momento qualquer estagnação psíquica e energética que tenha se acoplado no seu corpo físico. Então, você vai soltar três respirações pela boca, como suspiro, e vai começar a movimentar também as mãos e vai elevar essas mãos em movimento para o alto. Continua soltando o ar pela boca, desce as mãos novamente. Então, você começa a perceber um fluxo que foi gerado. E o terceiro passo, você vai deixar o ar entrar e vai subir o corpo em direção ao céu. Quando o ar sair, mãos no umbigo e perceba o fluxo de energia. Vamos à segunda parte. Então, de olhos fechados, com as mãos sobre as pernas, virado para baixo. Deixe o ar entrar como a gente já fez antes, com o abdômen expandido para fora. E quando o ar sair, soltaremos com um grande suspiro pela boca. Cinco vezes. O ar entrando e agora o ar vai sair. Mais uma vez para demonstrar. Perceba que o peito murcha. Agora, então, pode botar a mão esquerda no umbigo, mão direita por cima. Alinhar o corpo e perceber como ficou o fluxo de energia no centro do seu corpo. Lembre de agradecer no final. E essa foi mais uma edição do Seguro Sem Mistério. Voltamos no próximo domingo com um programa inédito. Para mais notícias sobre o universo do seguro, acesse jrs.digital. Não se esqueça de higienizar as mãos, usar a máscara e, se puder, ficar em casa. Logo, logo, a pandemia vai passar. Logo, logo, a pandemia vai passar. Logo, logo, a pandemia vai passar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma